E aí pessoal, vai ser mais um vídeo aqui do canal e bora que bora família, bora que bora Hoje finalzinho do evento, dia dos namorados, domingo, vamos fazer a braba mano Acabaram de liberar o último caminho do evento que eu estava percorrendo Ou que eu estava esperando há bastante tempo Então hoje promete, hoje promete demais Larga aquele like, se inscreve, estamos na meta de 54 até o final do ano Com a sua inscrição me ajuda demais, demais, demais E é totalmente gratuito, eu te juro, você não vai se arrepender Então vamos lá, vamos lá, eu estou com um pouquinho de ponto aqui Falando em pouquinho de ponto, estou com um pouquinho de comida também Então como vocês sabem né, se eu estou com um pouquinho de comida Eu só tenho uma única coisa a fazer nesse jogo Sim, totalmente goloso Toda comida que eu tenho eu estou jogando nele Para poder ver se eu fecho esse dragão logo no máximo rápido possível E será que ele apareceu no meu perfil, mano? Será? Cara, ainda não, cara, ainda não Apareceu, mano, apareceu, doido Apareceu, apareceu, apareceu Até que, enfim Até que enfim, meu amigo Até que enfim, até que enfim, apareceu Bora que bora, estou treinando ele de pouco em pouco Ele apareceu, estou feliz, estou feliz, estou feliz Então vamos lá família, vamos lá, o negócio é o seguinte Vamos gastar meu negocinho aqui, vamos gastar meus pontos E depois de gastar meus pontos, eu quero ver o que eu vou ganhar aqui, mano Eu vou gastar meus pontos para ele pegar o restinho aqui E vamos ver se eu consigo fechar esses dois Se eu fechar esses dois, eu vou atrás de conseguir mais 16 pontinhos E dá tudo certo, família, tudo certo, dá nisso Ai, minha vó Ah, tá de brincadeira, filho Quinzão Cara, na moral, é muito, cara Habitat, Habitat Habitat Elite é muito bom, mano Muito, muito, muito bom Cadê? É, como é que é? Corrompido Cara, e na moral, 122 Já eu tava com 0, 0, 0, 0, 0 É sobre isso, família, vamos lá Vamos meter a brava, mano Vamos pra cá primeiro, quase que eu esqueço Vamos pra cá, pegar a mosqueteira Pegar também minhas esferas heróicas Ai, meu Deus do céu Hoje eu tô feliz, mano Hoje eu tô feliz Hoje eu tô com simplesmente, mano Vamos que vamos, vamos que vamos Mosqueteira muito linda Eu peguei todos, quase todos, no caso, né Dragões de vento até o momento, né Então eu tô bem, tô bem demais, bem demais Bora O primeiro de andar no caminho do labirinto É que a animação é meio lenta, tá ligado? É meio lentinha Olha o tamanho dela, cabe surda Tadinha, cabe surda que só é Coisa furva, né, na moral Bora Esfera do kitsune, boa, mano Um dia eu vou botar esse bicho em questões Um dia Chave? Dá 10 chaves aí 10 chaves, padrão Faltou só 8 Só 8, tipo Só 8 Só Só 8 Dá-lhe Muito bom, muito bom Opa Cadê? 1, 1, 1 Ah, tá bom Tá perfeito, tá perfeito Bora Comidinha Ourinho 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 gostoso Ah, fiz Habitat lendário É bom, mano Tô tentando botar Todos meus habitats lendários Sigo nível 3, eu acho, né Acho que é nível 3 Que ele fica escuro Então, tô tentando botar Pra fazer uma ilha perfeita, tá ligado? Vai ficar lindo Tocou o alarme Esse alarme daí É porque Meu negócio do karma Tá pronto, mano Deixa eu ver se eu posso gastar só 10 Posso sim Posso gastar só 10 aqui Ali vai virar daqui a pouco Vou gastar Porque eu preciso diminuir uma hora O meu tá indo Pás 4 horas da manhã, tá ligado? Então Não é sustentável Ficar fazendo isso Então vou acelerar aqui E já era Aí eu consigo pegar tudo direitinho Perfeito Posso perder a esfera desse karma daqui não, mano Vou atrás Tô atrás Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Eu vou gastar 10 aqui também E dale, fi Cara Tô ferrado Tô ferrado Nossa, tô muito ferrado Tô muito ferrado, família O karma grosso Dale, fi Bora Grosso não Karma duro Joga pra cá Tá lindo Tá lindo Tá lindo Nenhum 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 defeito esse karma daí Nenhum defeito Nenhum defeito Coisa boa Mas certo esse daí também Ganhou o dragão da união Acho que alguma coisa desse gênero Se eu não estou enganado Óbvio Dale Fi Acabou 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 Agora daqui a 8 horas Perfeito Perfeito Depois eu ponho o alarme Vamos continuar nossa missão Dale Pegou aqui Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom E Boa, boa, boa É Daqui a gente vai pra cá Ótimo Cara Dá um negócio bom vai É Se bem que só tem dois negócios Então Bom ou ruim Não é Não é Coisa 3 e 3 Putz cara Eu não vou conseguir pegar Eu não vou Eu vou ter que gastar as gemas Se eu quiser E gastar as gemas Pai Tá ligado Putz cara Complicado Complicado Até demais 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 da conta Boa Vai vir heróico nesse Veio não, né 600 mil Tá bom 690 mil de comida Tá perfeito Bauzinho da Nix Podia dropar um corvo, né Bauzinho da Nix Dropando um corvo Ia ficar gostosinho Gostosinho Na moral Dale, fi Corvo Eu cliquei sem querer Eu cliquei sem querer No negócio Ah, mano Na moral Que viagem Ah, mas tá bom Ganhei 5 joias 5 joias Esse daqui seria bom dobrar, hein É O que eu quero é que dobra e não dobra Obrigado, jogo I love you Jogou pra cá Dale, demais Dale, demais Astrolabe Agora faltou um Astrolabe E três peões O pior que peão É difícil de vir, mano Pior que peão É difícil de vir Hum Me sinto em uma enrascada Tá ligado Acho que estou enrascado, mano Dale Hum Gastou muito mais do que eu previ, mano Acho que eu não Não vou conseguir pegar as essências Não vou conseguir pegar as essências Não vou Perfeito Mas que era de querida Não vou conseguir pegar as essências Eu não vou Hum Agora é babu, família Agora é babu Tropa do babu, mano Tropa do babu Não, acho que até que eu vou conseguir Eu acho que até que eu vou conseguir Eu tenho mais duas coletas Consegui Se eu comprar ponto Se eu comprar 3 mil pontos Eu consigo Mas comprar 3 mil pontos É bem ruimzinho, tá ligado? Bem ruimzinho Seis Deixa eu ver aqui É, se eu comprar 3 mil pontos Eu consigo Hum Complicado Minha família Complicado 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 Mas vamos ver o que eu faço Vamos ver o que eu faço Vamos gastar tudo de ponto Aqui tomara que venha mais 6, né? 1 milhão de comida Muito bom Dale É sobre E 6 aqui 6 aqui Bora Ok Hum Hum Cara, 1 milhão aqui Meu Deus Gente, que pau Aqui Dale Cara, que 2 milhão de comida Assim, tá ligado? No duro, tá ligado? No duro No duro No duro Ok Cara, 10 chaves Muito bom Tá precisando É Heroica? Que que vem de heroica? O culto É Ruim não Ruim não Ó, falta mil Mais mil Ó, mil e duzentos Ó, mil e duzentos Mais mil aqui Mil e duzentos aqui 2 mil e duzentos Mil Acho que mil e trezentos aqui 3 mil e 3 mil e quinhentos Caraca, mano Vai ser difícil chegar aqui Só digo isso Vai ser difícil Vai ser um caminho duro Vai ser um caminho duro Então, família Aliado o que? Opa Aqui Consegui completar Cara, cem joias Agora que eu notei cem joias Só tem cem joias Que eu consegui Baseado Baseado, olha só Eu preciso muito De cento e cinquenta coringa Rezem Form Cento e cinquenta coringa Por favor Na moral Eu já sabia Que que vai vir Eu já sabia Que que vai vir Só que Ainda é um pouco duro É um pouco duro Ainda assim É um pouco duro Sabe É um pouco duro Então, olha só Eu terei que comprar Baú dos dois tipos Pra poder fechar tudo Tá bom Vamos lá Eu vou desligar a internet E vamos ver Que que daria Que que daria Tá ligado? Ok A internet é devidamente desligada E vamos começar as compranças Família Vamos começar as compranças Primeiro, antes de começar as compranças Trezentas joias é pouco Então Mais um pouco Tá 1985 Acho que é o padrão Eu acho que já tá bom Então Desligamos aqui Oferta forte eu não quero Só pra você eu não quero Relógio antigo eu quero Vamos comprar um relógio antigo Família Um único relógio de binaria Um Cinquenta gelos Um baú desse daqui Eu comprei errado Mas agora já foi Um peão Ok Cento e trinta Já gastei cento e trinta Perfeito Cento e trinta e quase fechei Tá ok Perfeito É Vamos ver mais um baú do tempo Cento e trinta Mais Ai Meu Deus do céu Ai Isso vai ser tão horrível Dozentos e dez Vem mais um Com um peão Com um peão Com um peão Com um peão Perfeito 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 Conseguiria Conseguiria fechar até fácil Conseguiria fechar fácil Perfeito Fechei fácil Agora eu vou pegar quinze Que é o difícil Pra pegar quinze Que é o negócio Pra pegar quinze Quanto que eu gastaria Vamos ver Vamos ver Relógio antigo Dá-lhe 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 Um Ah mano De um em um é sacanagem Pô a chance de vir um É quarenta por cento Pô não vem Tá bom Três Tá bom Ok 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 Não Isso aqui não É esse daqui Relógio É um relógio É um relógio É um relógio É um relógio Família Dois Ai minha voada Ai minha voada Vamos que vamos família Vamos que vamos Um relógio é sacanagem Um relógio é pra acabar Viu É pra acabar Um Ah mano Na moral Cara Calma Vamos ver Quanto a gente já tem Vamos ver Quanto a gente já tem Vamos ver Vamos ver Quarenta e cinco Tá longe Nossa Já gastei muito Nossa Eu nunca vou ter joia pra isso Eu nunca vou ter Nunca Nossa 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 Minha nossa 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 Acho que eu peguei Peguei Então vamos lá Eu tinha Eu gastei Quinhentos e noventa pontos Quinhentos e noventa pontos Quinhentos e noventa pontos Quinhentos e noventa gemas No caso Quinhentos e noventa gemas Pra pegar tudo Cara Te falar Viu Mas vamos ver O que que vem aqui Dale Aqui veio Verra Sacanagem Era vampiro Mano Vampiro Vampiro Gulosos Já tinha E aqui Sem Caraca Sem é foda Ai Vai gastar Quinhentos e noventa gemas Por isso Não vale a pena Tá ligado Não vale a pena Não vale a pena Gastar Quinhentos e noventa gemas Pra poder pegar Cem coringas Então Eu não vou nem comprar Eu não vou nem comprar E tá Mais que suave Tá ligado Dá bem que eu fiz o teste Em wi-fi off Tá ligado Dá bem que eu fiz o teste Em wi-fi off Que se eu não faço Eu ia tá muito puto Tá ligado Muito Muito VR Mano Eu não vou nem comprar nada Vou continuar com as minhas gemas Mesmo E dale Filho Por último Né Calma aí Agora Ah Tá Que susto Eu falei Caraca Será que eu treinei errado Ele tava pensando Que eu treinei errado Mano Na moral Cara Que susto Que susto Que susto Que susto É isso Família Pelo visto Não vale a pena De maneira alguma Fazer isso E É nóis É nóis Cara Pô Torre de Fall Não tenho não Mano Vou tentar Torre de Fall Tentar botar Torre de Fall Bonito Caraca Mano Todo meu dragão Que vocês alimentam É paia Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo É E que você tenha muita sorte Feliz dia do namorado Pra todos vocês E eu Fui E aí E aí E aí Tchau.